E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas lá da China, mas que, olha, eu tive que salvar alguns produtinhos pra poder trazer pra vocês, porque, gente, demorando muito pra chegar alguma coisa. Então, as quatro coisinhas que chegaram, eu já vou mostrar logo pra vocês, tá? Porque tem algumas que eu já tô dando até como perdida. Eu já pedi até reembolso, porque já passou mais de um mês do prazo, do segundo prazo que eles dão, sabe? Eles dão o prazo pra entrega, se não chega, eles dão um outro prazo pra você esperar e, quando a gente entra lá na central de atendimento, eles pedem pra gente esperar mais um pouco. Então, eu esperei esses vários poucos e não chegou. Então, eu já pedi logo reembolso, porque se acontecer de não chegar, o que eu acho que não vai chegar mesmo, coisas que eu já comprei depois, gente, já chegaram aqui, eu vou mostrar pra vocês. E as coisinhas que eu pedi, que já estão, principalmente as paletas de sombras da Beauty Glazed. O que eu queria tanto, gente, eu tenho quase certeza que não vai chegar, porque já estão aqui no Brasil desde o início de dezembro, então, eu acho que já era. Entraram no limbo aí e se foram. Bom, então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas da China, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho, pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você receber uma notificação. E deixe seu like também aqui embaixo, que me ajuda muito aqui no canal. Se é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo de comprinhas aqui do meu canal, Primeiramente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu deixo sempre aqui embaixo na tela o valor em dólar e em real do produto, tá? Que eu paguei na época. E aqui embaixo no box de informações eu deixo o link direto pro meu blog e lá eu coloco todos os links com tudo especificado direitinho pra vocês, tá? Agora chega de blá 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 e vamos às comprinhas. Primeiro pacote que chegou veio super bem embalado, gente, olha só. Veio nesse negocinho assim de... Acho que é tipo boia de piscina, sabe? Não sei, mas nem precisava disso tudo porque são dois batons da marca Kamadu, que eu já mostrei palhetinha de sombras aqui pra vocês, né? Me surpreendeu muito a qualidade das palhetas de sombras deles. Então aproveitei e comprei dois batons, inclusive um deles o vendedor me mandou na cor errada. Mas tudo bem porque a cor é bonita. As cores que eu comprei foram essas duas aqui. Eu não sei se aí vai dar pra ver, porque é dourado e a caixa também é dourada. Mas eu comprei a cor 01 e a cor 11. Olha só a embalagem deles, gente. Que coisa diferente, olha. Achei muito chique, né? Muito bonita. Parece até uma caneta. Não sei, parece uma caneta mesmo. Essa daqui é a cor 01. Ele abre assim. E aqui é o batom. Esse daqui é um tom mais avermelhado, bem bonita. Deixa eu fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês que eu ainda nem fiz. Olha, gente. Bem pigmentada, hein? Olha. Muito bonita essa cor. Eu como estou com pretensão de começar a usar mais batom escuro esse ano, então valeu a pena. Acho que foi esse daqui que foi a cor trocada. Não era essa cor que eu tinha encomendado, não. Eu tinha encomendado um nude. E essa daqui é a cor 11. Acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Aqui na embalagem vem escrito Kamadu Cosmetics Kamadu. Essa daqui, então, é a cor 11. É até um pouco parecida, né? Com aquela primeira. Deixa eu fazer o swatch aqui também. É bem parecida. Essa daqui foi a que eu comprei mesmo. Mas essa daqui de cima, então, é a 11. E a de baixo é a 01. Mas pode deixar que eu testarei aqui com vocês, tá? Todos os dois. E eles parecem que são mate, gente. Eles não têm brilho nenhum, ó. Próximo pacotinho. Esses três próximos que eu vou mostrar foram os que chegaram anteontem aqui em casa. Então esse daqui são dois lip balms dessa marca aqui, Vaseline. Eu não sei se é original ou não. Mas eu comprei esse kitzinho aqui com dois. Esse rosinho aqui é o Rosy Lips. E esse amarelinho aqui é o Creme Brulee. São bem pequenininhos, mas hidratante de boca, assim, dura eternamente. Então lá tinha as duas opções. Tinha a opção de comprar só um, que você escolhesse o sabor lá que você queria. Ou que você comprasse um kitzinho com dois, escolhendo os dois que viriam, né? Eu vou abrir aqui com vocês agora, pra ver o cheirinho deles. Porque, como chegou e eu não abri, eu queria primeiro mostrar pra vocês antes de abrir. Olha, gente, que bonitinho. Deixa eu ver. Abre assim. É, o cheirinho é bem agradável. O cheiro meio docinho, assim. Eu acho que ele deve dar só um rosadinho, assim, na boca. Deixa eu abrir o outro. Esse troço não é original, não, gente. Abre muito fácil. Gente, eu nunca comi Creme Brulee. Mas eu acho que... Acho que esse negócio aqui deve lembrar o cheiro do Creme Brulee mesmo. Porque a gente sentindo o cheiro, assim, é um cheirinho de um doce mesmo, sabe? É diferente desse daqui. Então, testarei também com vocês, tá? Esse daqui é bom pra passar, assim, antes da maquiagem. Enquanto a gente tá fazendo a maquiagem pra hidratar os lábios. Então, eu vou testar e vou contar pra vocês aqui também e lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá. Porque toda vez que eu recebo esses pacotinhos da China, eu mostro pra vocês lá nos stories. Então, eu vou testar com vocês lá no Instagram também. Próximo pacote são duas sombras. Que, se eu não me engano, são as sombras, as cores que eu comprei mesmo. Eu acho que são as cores que eu comprei. A embalagem delas lembra muito as sombras da Colourpop, que eu já comprei até uma réplica uma vez lá no AliExpress. Eu comprei essas duas cores aqui. Essa aqui mais clarinha é a Cream Hashtag 101. E essa daqui é a Hashtag 104 Nicole, que ela é mais amarronzada. Deixa eu tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Essa daqui, Nicole, inclusive, veio solta aqui da embalagem. Olha, até a embalagem dela aqui também. Deixa eu pegar a que eu comprei aqui da Colourpop pra mostrar pra vocês como é muito parecida. Ó, gente, essa daqui é a caixinha. Essa daqui é a da Colourpop. Essa daqui é a da Foera. Eu falei a marca? É Foera, gente. Essa Colourpop vem escrita em cima Super Choque. E essa daqui vem Super Vibrant. Vibrant. Mas aqui embaixo vem as especificações. Inclusive, a da Foera tem mais quantidade de coisa aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui um pouco dentro. Pra vocês verem como é parecida. Olha, a embalagem só que de uma é branca e da outra é pretinha. Essa daqui é a da Colourpop. Essa daqui é a da Foera. Mas é bem parecida. Os duas embalagens só que a da Colourpop é um pouquinho menor. Então essa daqui é a Nicole, que eu falei pra vocês que ela veio solta. Eu não vou nem virar aí pra mostrar pra vocês, porque senão ela vai cair, ó. Ela veio soltinha aqui da embalagem. Depois eu vou colar. Só botar um pouquinho de cola quente aqui dentro que ela fixa. Deixa eu fazer um swatch aqui da cor pra vocês, que ela é bem bonita. Ó. É um marrom, assim, metálico. Super macia. Bem bonita. Essa daqui é a Cream. Que eu comprei ela até com a intenção de usar como iluminador, mas eu não sei se vai rolar. Porque ela é bem esbranquiçada, ó. Deixa eu fazer um swatch aqui. Olha, ela é dourada, mas ela tem um reflexo, assim, bonito, sabe? Tô doida pra experimentar já também. E o último pacote. Uma coisa que eu comprei pra experimentar, porque eu achei muito curioso, é essa base aqui dessa marca que eu nunca ouvi falar. TLM. É uma base que muda de cor. A caixinha dela é assim. Vem com 30ml. Diz aqui que é perfeição o dia inteiro. Acho que é isso. E ela se modifica, assim, quando a gente aplica, ela se modifica para o nosso tom de pele. Diz aqui que é Ultra HD, invisível em câmera 4K, blá, 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 etc. Se vocês quiserem resenha específica dela aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês, tá? A embalagem dela é bem pesadinha e como vocês podem ver, ela é branca. Isso mesmo, gente. Ela é branca e vai se modificar, se transformar no tom da sua pele. Então, ela é de pump. Não vou fazer swatch dela aqui na mão, não. Porque se vocês quiserem resenha dela aqui no canal, eu vou gravar um vídeo específico só falando sobre ela, tá, gente? Mas é, no mínimo, interessante. Bom, então é isso, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas que já chegaram, né? Apenas 4 pacotinhos. Tá uma dificuldade pra chegar coisas da China. Se você também faz compras no Wish, no AliExpress e tá com esse mesmo problema que eu tô tendo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber e compartilhar a nossa dor. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Como eu falei, me ajuda muito aqui no canal com esse like de vocês que aí eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e trago cada vez mais aqui no canal pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você vir aqui me ver. Vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram pra você ir lá, dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!